Nós vamos investigar todos os fundos de pensão, começando pelo Postales, também com um olhar muito atento à Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, diante dos absurdos que foram já constatados. Como alguém em sã consciência pode acreditar que o investimento na Venezuela poderia dar algum retorno positivo. É claro que foi feita uma manobra para transferir recursos para aquele país, da mesma forma que vem acontecendo com Cuba, onde um bom programa, um programa que é positivo como Mais Médico, serve como embalagem para contrabandear recursos para o governo da ditadura cubana. Então o Congresso precisa se manifestar, o Senado precisa cumprir as suas atribuições e fiscalizar todos esses procedimentos.